Pessoal, tudo bem? Rodrigo Calvete aqui falando. Deixa eu mostrar um negocinho aqui pra vocês. Amanhã, pessoal, aqui ó, amanhã dia 30 do 3 de 2019, às 14 horas, na Biblioteca Central da UFSC, Campus Trindade, Florianópolis, no valor de R$ 40,00 a entrada, vai acontecer um curso com o Dr. Miguel Mies, tá pessoal? Pessoal, vale muito a pena, é um curso aí sobre biologia e conservação dos recifes de corais. Então a gente tem alguns apoiadores aí, a UFSC, Amigos do Marinho, Marco Mafra, tem o professor lá da UFSC, o Cláudio também tá dando uma força aí pra nós. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link direcionando vocês, quem for da região dá tempo ainda de comprar o ingresso. Valeu e aguardo todos vocês lá. Obrigado. 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 Obrigado.